Olá, caros estudantes, mais uma vez, juntos, nesse momento tão importante que é a aula, e principalmente que estamos passando por uma situação de afastamento social. Prazer grande da minha parte está contribuindo com o aprendizado de vocês. E, mais uma vez, juntos, nós vamos dar início à nossa aula, mas antes eu quero fazer a minha descrição, mais uma vez. Eu sou uma pessoa de estatura baixa, em torno de 1,68m, por aí. Sou afrodescendente, de pele parda, cabelo crespo, barba e bigode crespo, grisalhos. Meus olhos são castanhos, estou vestido com um guardapó branco, sobre uma camisa cinza de listas brancas. Então, vamos dar continuidade à nossa aula, porque hoje nós temos temas interessantes. O que nós vamos aprender hoje? Hoje nós vamos falar sobre as preposições nos quadrinhos. Mas, antes, vamos dar uma relembrada naquilo que já vimos em aula anterior. História em quadrinhos, nós falamos sobre as histórias em quadrinhos, a estrutura, o que é uma história em quadrinhos. E nós vimos lá naquela aula que as histórias em quadrinhos são uma narrativa gráfica. Gráfica porque usa imagens, desenhos. Ela se faz valer da linguagem verbal, como eu já disse, da linguagem verbal e da não verbal. A linguagem não verbal, nós sabemos que são as imagens, os desenhos. E a linguagem verbal é a parte escrita que aparece nos balõezinhos, nos diálogos dos personagens. Na história em quadrinhos, a narrativa é realizada pela sequência das imagens. Cada quadro realiza um fato, um acontecimento da narrativa, o enredo. O diálogo com a linguagem carregada de convenções, ou seja, na linguagem dos quadrinhos, na fala das personagens. Por exemplo, se um personagem está gritando, a letra aparece de tamanho aumentado e em negrito, mais escura. Não é mais grossa a letra. Então, essa é uma convenção. E falamos também sobre os balões e as onomatopeias. Cada balão tem uma função diferente. Não é? Um balão em forma de nuvem, um pensamento e assim sucessivamente. E as onomatopeias, elas representam sonoridade. Bum, tibum. Então, elas representam sons de objetos e as vozes dos animais nas histórias em quadrinhos. Mas falamos também sobre inclusão. Num país tão diverso, a gente não pode ter preconceito, a gente não pode isolar ninguém do meio da nossa sociedade. Então, diversidade significa variedade, pluralidade, diferença. E a nossa sociedade, o nosso país é muito diverso. Então, em cada região, nós sabemos que tem tradições diferentes, tem costumes diferentes. Não é? E nós precisamos de quê? Para incluir a primeira coisa, a coisa mais importante é o respeito. Porque nós temos uma grande diversidade cultural, ideológica, étnica, linguística, religiosa, social, de gênero, condição física e condição psicológica. Então, todos são importantes para a sociedade, independente de qualquer circunstância. Então, a inclusão é necessária para que tenhamos uma sociedade harmônica. Geralmente, quando se fala em inclusão, as pessoas pensam logo em alguém que tenha alguma deficiência, algum problema, por exemplo, físico. Mas a inclusão é mais abrangente. Ela abarca todos esses aspectos, todos esses fatores, todos esses pontos que eu descrevi aí, cultura, ideologia, raça, língua. Então, a inclusão não é simplesmente incluir, ela é um ato de humanidade. E como ato de humanidade, eu quero trazer para vocês uma historinha de inclusão. O nome é A História de um Olhar, escrita por Eliana Brum. Então, está nesse livro aí, A Vida que Ninguém Vê. A história desse rapazinho que aparece no centro aí e da professora que está logo acima. História de inclusão, muito bonita. Gostei muito dessa história e gostaria de ler para vocês. Porque, como eu disse, inclusão é um ato de humanidade. Quando a gente inclui, a gente é incluído e a gente cresce como indivíduo humano. Nós temos uma evolução de espírito quando nós trabalhamos, quando nós incluímos, quando nós acolhemos o outro. Então, vamos à história. A história de um olhar. O mundo é salvo todos os dias por pequenos gestos, diminutos, invisíveis. O mundo é salvo pelo avesso da importância, pelo antônimo da evidência. O mundo é salvo por um olhar que envolve, afaga, abarca, resgata, reconhece, salva, inclui. Esta é a história de um olhar, um olhar que enxerga e, por enxergar, reconhece e, por reconhecer, salva. Esta é a história do olhar de uma professora chamada Eliane Vanty e de um andarilho chamado Israel Pires. Um olhar que nasceu na vila Kefas. Dizem que, em grego, Kefas significa pedra, por isso um nome tão singular para uma vila de Novo Hamburgo. Kefas foi inventada, mais de uma década atrás, pedra sobre pedra, em regime de mutirão. Eram operários da indústria naqueles tempos nada longínquos. Hoje, desempregados da indústria. Biscateiros, papeleiros, excluídos. Nesta Kefas, cheia de presságios e de miséria, vagava um rapaz de 29 anos com o nome de Israel. Porque em todo lugar, por mais cinzento, trágico e desesperançado que seja, há sempre alguém ainda mais cinzento, trágico e desesperançado. Há sempre alguém para ser chutado por expressar a imagem síntese, renegada e assustadora do grupo. Israel, para a vila Kefas, era esse ícone. O enjeitado da vila enjeitada. A imagem indesejada no espelho. Imundo, meio abilolado, mal cheiroso, Israel vivia tirado num canto ou noutro da vila. Filho de pai pedreiro e de mãe morta, vivendo em uma casa cheia de fome, com a madrasta e uma irmã doente. Desregulado das ideias, segundo o senso comum. Nascido prematuro, mas sem dinheiro para diagnóstico. Escorraçado como um cão, torturado pelos garotos maus, amarrado, quase violado. Israel era cuspido, era apedrejado. Israel era a escória da escória. Um dia, Israel se aproximou de um menino de nove anos chamado Lucas. Olhos de amêndoa, rosto de esconderijo, bom de bola, bom de rua. E tanto gostar do menino que ele sorriu, Israel o seguiu até a escola. Até a porta onde Lucas desaparecia todas as tardes, tragado, sabe-se lá por qual magia. Até a porta onde as crianças recebiam cucas e leite. Israel chegou até lá por fome de comida, de afago e lápis de cor. Fome de olhar. Aconteceu neste inverno. Eliane, a professora, descobriu Israel, exagetado, envergonhado, quase desaparecido dentro dele mesmo. Um vulto, um espectro na porta da escola. Com um sorriso inocente e uns olhos de vira-lata pidão, dando a cara para bater, porque nunca foi capaz de escondê-la. Eliane viu Israel e Israel se viu refletido no olhar de Eliane. E o que se passou naquele olhar é um milagre de gente. Israel descobriu um outro Israel navegando nas pupilas da professora. Terno, especial, até meio garboso. Israel descobriu nos olhos da professora que era um homem, não um escombro. Capturado por essa irresistível imagem de si mesmo, Israel perseguiu o olhar de espelho da professora. A cada dia dava um passo para dentro do olhar. E quando perceberam, Israel estava no interior da escola. E quando viram, Israel estava na janela da sala de aula da segunda série E.C., com meio corpo para dentro do olhar da professora. Uma cena e tanto. Israel na janela, espiando para dentro. Cantando do lado de fora, desenhando com os olhos. Quando o chamavam, fugia correndo, escondia-se atrás dos prédios. Mas devagar, como o bicho acoado, que de tanto apanhar ficou ressabiado. Foi pegando primeiro um lápis, depois um afago. E num dia de agosto, Israel completou a subversão. Cruzou a porta e pintou bonecos de papel. Israel estava todo dentro do olhar da professora. E o olhar começou a se espalhar, se expandir e engofou toda a sala de aula. A imagem se multiplicou por 31 pares de olhos de crianças. Israel, o párea, tinha se transformado em Israel, o amigo. Ganhou roupas, ganhou pasta, ganhou lápis de cor. E no dia seguinte, Israel chegou de banho tomado, barba feita, roupa limpa. Igualzinho ao Israel que havia avistado no olhar da professora. Trazia até umas pupilas novas, enormes, em forma de facho. E um sorriso também recém inventado. Entrou na sala onde a professora pintava no chão. E ela começou a chorar. E as lágrimas da professora, tal qual um vagalhão, terminaram de lavar a imagem, a coçada, ferida, flagelada de Israel. Israel, capturado pelo olhar da professora, nunca mais o abandonou. Vive hoje nesse olhar, em formato de sala de aula, cercado por 31 pares de olhos de infância que lhe contam histórias, puxam a mão e lhe ensinam palavras novas. Refletido por esse olhar, Israel passou a refletir todos eles. E a professora, que andava deprimida e de mal com a vida, descobriu-se dela, importante, nos olhos de Israel. E as crianças, que têm na escola um intervalo entre a violência e a fome, descobriram-se livres de todos os destinos traçados nos olhos de Israel. Israel, não importa se alguém não gosta de você, o que importa é que você siga a vida. A conselha é Jefferson, de oito anos. Israel, não faz mal que tu sejas grande ou um pouco doente. Tu podes fazer tudo o que tu imaginares, promete Grace, de nove. Israel, se alguém te atirar uma pedra, eu vou chamar o Vandinho, porque todo mundo tem medo do Vandinho. Tranquiliza, Lucas, nove. Israel, tu me botas na garupa no recreio? E foi assim que o olhar escorreu pela escola e amoleceu as ruas de pedra. Israel, depois que se descobriu no olhar da professora, ganhou o respeito da vila, a admiração do pai. Vai ganhar uma vaga oficial na escola, já consegue escrever o P de professora e ninguém mais lhe atira pedras. A professora, depois que se descobriu no olhar de Israel, ri sozinha e chora à toa. Parou de reclamar da vida e as aulas viraram uma cantoria. A redenção de Israel foi a revolução da professora. Em 7 de setembro, Israel desfilou, pintado de verde e amarelo, aplaudido de pé pela vila Pedra. 18 de setembro de 1999. Então, uma história linda de inclusão, como eu falei. Eu não preciso nem discutir, nem falar mais nada. A história por si só diz tudo. Quem acolhe alguém, quem inclui alguém, não faz simplesmente com que essa pessoa evolua, mas também quem inclui, evolui de forma espiritual, de forma, de uma maneira exponencial. Então, incluir é necessário. Por isso, nós vemos hoje que, até nas histórias em quadrinhos, esse processo de inclusão tem sido um ponto evidente. Observe aí, galera da Mônica, galeria da Mônica. Então, temos a Dorinha, que é uma menininha que não enxerga. Temos o Luca, que é cadeirante. Temos o Humberto, que é surdo. Temos a Tati, que tem síndrome de Dow. E o André, que é autista. Mas também se incluem as questões étnicas. Olha, um indígena, um afrodescendente, um chinês ou japonês. Mas inclui-se também regionalmente a história da Turma do Chachado, olha aí, que retrata a realidade nordestina. Saibam, sabiam que a maior parte do planeta é composta de água? Então, tem um vazamento em algum lugar. Então, vejamos que estão incluídos não só as pessoas, mas também a realidade das pessoas. Está se tratando aí na revista em quadrinhos. Então, como nós hoje vamos falar de preposição, nós temos que lembrar que a história em quadrinhos, como eu já disse antes, ela tem sua parte verbal, sua parte escrita, que são os diálogos entre os personagens. E o que acontece? Esse diálogo tem que estar dentro de uma determinada norma de escrita, dentro de um que a gente chama de gramaticalidade, está dentro das normas da gramática de alguma forma. Então, observem as frases que foram ditas no diálogo. Sabiam que a maior parte do planeta é composta de água? Então, tem um vazamento em algum lugar. Essas palavrinhas em destaque, porque apesar de serem curtas, elas são consideradas palavras, são preposições. Então, observem o efeito quando nós tiramos as preposições. Sabiam que a maior parte do planeta é composta de água? Então, tem um vazamento em algum lugar. Percebam que sem essas palavrinhas, essas preposições, as frases perdem um pouco o sentido. Então, fica meio complicado, fica meio chato a gente compreender o que está escrito. Então, esses elementos vinhos, essas palavrinhas são chamadas de preposição, porque elas servem para quê? Para unir uma palavra à outra. Olha como fica agora. Saibam que a maior parte do planeta é composta de água. Então, tem um vazamento em algum lugar. E elas não estão simplesmente aí para compor. Elas servem para auxiliar no sentido do discurso, naquilo que se está falando. Mas, afinal, o que são mesmo preposições? Preposições são palavras que unem dois termos de uma oração e podem exprimir diversos sentidos conforme a relação que estabelecem entre as palavras. São unidades linguísticas dependentes de outras. Ou seja, as preposições sozinhas, elas não têm muito sentido. Elas não trazem sentido nenhum. Então, a preposição, para funcionar, ela tem que servir como essa ponte, esse elo entre as palavras. E não esquecendo, elas ajudam a estabelecer o sentido nas orações. Prestem bem atenção nessa imagem. Prestem bem atenção quando aqui se fala em exprimir diversos sentidos. Quando se diz pão de mel, pão com mel, pão sem mel. Então, quando eu digo pão de mel, esse dia aí, ele está dando uma ideia de que o pão é feito de mel. Ou é incluído o mel como ingrediente do pão. O ingrediente principal. Pão de mel. Pão com mel. Ou seja, o pão, de repente você pega o pão e no lugar da manteiga, você passa o mel. Você está comendo pão com mel. E pão sem mel já diz tudo. Não tem mel. Ele não é feito de mel e você não passou mel para consumi-lo. Percebam que as preposições, elas ajudam no sentido. No sentido do que se diz. Veja outros exemplos de sentidos que as preposições podem dar a expressões em que elas aparecem. Sentido de origem. Olha, sou de Lisboa. Qual é a origem da pessoa? De Lisboa. É Lisboeta. Veio de lá de Lisboa, em Portugal. De posse. A casa de João foi pintada recentemente. De quem é a casa? De João. Então, essa preposição de está contribuindo para o sentido de que a casa pertence a João. De causa. O menino ficou doente de saudade da mãe. Qual foi a causa da doença do menino? A saudade da mãe. Então, vejam que a preposição está fazendo esse elo de sentido. Está contribuindo com o sentido. Esse elo e contribuindo com o sentido. De matéria. Você quebrou o vaso de barro. De barro. Qual é a matéria de que o barro é feito? Ou de que o vaso é feito? Perdão. O vaso é feito de barro. Então, a matéria com a qual o vaso foi construído ou da qual o vaso foi construído é barro. Então, as preposições, repetindo, reforçando, elas não estão ali simplesmente para compor uma frase. Elas têm funções. Elas dão sentido. E também elas têm sua classificação. As preposições podem ser essenciais, acidentais, e também existem as locuções prepositivas, que é o que vamos ver a partir de agora. preposições essenciais. O nome já diz essencial. Então, ela já nasce preposição. Ela é uma preposição, é uma palavra que ela é preposição. Ela não é outra palavra que se transforma em preposição. Então, ela é essencialmente preposição. São aquelas que só aparecem na língua propriamente como preposição, sem outra função. Nos exemplos anteriores, vimos como a preposição de manteve-se sempre sendo preposição. Embora tenha estabelecido relação entre unidades linguísticas diferentes, garantindo-lhes classificações diferentes de acordo com o contexto. Então, mesmo ela dando sentido diferente ao que está sendo dito, ela continua sendo preposição. Então, isso é uma preposição essencial. Olhem aqui alguns exemplos de preposições essenciais. a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, sobre, traz. Então, esses são exemplos de preposição que a gente usa com mais frequência. Olhem os exemplos. Caminhou até o parque para, olha outra preposição, exercitar-se. Se eu tirar essas duas preposições, você já percebe que o sentido fica comprometido. Farei o trabalho com você. Mais uma preposição que dá uma ideia de companhia, não é? Com você. Colarei os cartazes com fita adesiva. Então, qual é o objeto, a matéria, o material que você vai utilizar para colar os cartazes? E existem as preposições acidentais. Olha, é um acidente. Ela não era preposição, era uma outra classe de palavra e se tornou preposição de acordo com o contexto em que ela é escrita, em que ela aparece. São aquelas que não possuem originalmente a função de preposição, mas que podem acabar exercendo essa função em determinados contextos, vejamos. São preposições acidentais. Afora, como, conforme, durante, exceto, feito, fora, me... Ou melhor, mediante, é porque ficou separado aí no slide, mediante, salvo, segundo, visto e entre outras. Olha o exemplo aí. Fora eu, todos foram bem. Eu poderia utilizar essa frase invertida. Todos foram bem. Fora eu, ou seja, menos eu. Fora seria comumente um advérbio de lugar. Olha o exemplo. O objeto está fora da bolsa. Então, significa, se fora, significa lugar. Mas no contexto dessa frase aí, que acabou de ser escrita, ela torna-se preposição acidental, já que significa, com exceção, ou seja, menos. Menos eu, todos foram bem. Com exceção de mim, todos foram bem. E assim, seguindo. E temos também as locuções prepositivas. Vocês já sabem, como eu já expliquei em aulas anteriores, que locução é a junção de duas ou mais palavras, mas que mantém um único significado. Não é apenas uma, mas a junção de palavras. Quando temos um grupo de palavras com valor e emprego de uma preposição, damos a esse conjunto o nome de locução prepositiva. As principais locuções prepositivas são constituídas de adverbio ou de uma locução adverbial seguida de preposição de, a e com. Então, essas três preposições. De, a, com. Alguns exemplos de locuções prepositivas estão na tabela a seguir. Olha aí. Abaixo de, de acordo com, junto a, acerca de, abaixo de, junto de... Então, são várias. Fora de, com respeito a, por trás de... Existem inúmeras locuções, não é? Locuções prepositivas que vocês podem pesquisar para encontrar. Então, como atividadezinha rapidinha, uma atividade rápida, eu quero deixar esse exercício para vocês fazerem. Depois vocês voltam o vídeo e olham direitinho. Observem o pequeno exercício. Observem a tabela e preenchem as lacunas com as devidas locuções prepositivas. Então, você vai nesse espacinho amarelo, escrever qual dessas preposições que estão no quadro que vai se encaixar em cada lacuna, em cada espaço desse. Ok? Então, daqui a pouco, nós vamos corrigir. Nós vamos tirar as dúvidas. Mas, não esquecendo, as preposições, a depender das circunstâncias, ela pode aparecer de várias formas. Por exemplo, o A será considerado preposição quando significar. Porque nós sabemos que o A é um artigo. E pode ser também considerado um pronome. Mas, no caso aqui, ele vai ser preposição quando ele, por exemplo, ele significa para e até. Então, fomos a Belém. Esse A de A Belém, ele pode ser substituído para. Fomos para Belém. Fomos até Belém. Então, quando ele significa para e até, esse A é preposição. Às vezes, ele significa para com. Ter amor a seu filho. Olha, poderia substituir esse A, que é preposição, por para com. Ter amor para com seu filho. Quando ele indicar tempo futuro, seria daqui a pouco. Ou melhor, sairei daqui a pouco. Então, veja que esse A, ele está fazendo uma projeção para o futuro. Ok? Daqui a pouco, ou seja, em breve. Uma após outra ou outra. Também, quando o A significa essa expressão, ele é preposição. Pingava gota a gota. Pingava uma a uma. Ou pingava gota após gota. Ok? Instrumento. Escrevia lápis. Qual é o instrumento que era utilizado para escrever lápis? Então, olha, escrevia com lápis. Toda vez que tivesse significado, o A também é preposição. Distância de o hotel fica a 200 metros daqui. Então, toda vez que ele aparecer, o A aparecer numa expressão que indica distância, esse A não vai ser um artigo, ele vai ser preposição. A palavra A é preposição antes de E. Palavras masculinas. Andava a pé. Esse A aqui, não é? Se fosse considerado um artigo, ele seria um artigo feminino. Então, a palavra pé é masculina. Então, no caso, se ele fosse artigo, não funcionaria como artigo. Porque o artigo, ele acompanha o gênero do substantivo. Seria o pé, não é? Mas aqui, andava a pé. Nesse caso, isso vai ocorrer quando o A é uma preposição. Verbo no infinitivo. Aí você vai utilizar o A. Estava disposto a viajar. Estava disposto a sair. Então, essas são as situações em que o A se torna preposição. Ok? E aqui, a resposta da nossa atividade. Então, letra A. O palestrante falou a respeito de sua carreira como advogado. Depois de uma longa conversa, pai e filho se abraçaram demoradamente. C. O governo cortou impostos a fim de incentivar o consumo. A quantidade de notas acima de 5 foi baixa nessa turma. Letra E. A quantidade de notas abaixo de 8 foi alta nessa turma. F. Não estou a par de nenhuma mudança, mas vou me informar. G. Minha casa fica em frente a esse shopping do qual você falou. E H. Não podemos reclamar do castigo sob pena de termos o tempo sem televisão e computador dobrado. Então, as locuções aí que vocês encaixaram direitinho, eu tenho certeza, nas lacunas. Então, gente, tchau. Até mais. Na próxima nós nos vemos. Um abraço carinhoso em todos. Um abraço carinhoso em todos.